Fala galera, Martins na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E aí tropa, acabou de cair o drop da medalha, bem. Caiu lá em nuclear, galera. Bom, tem um carro aqui na mochila, tropas. Ou tem uma moto aqui também, né? Tá do lado. Ah, filha da mão, os caras quebrou, galera. Tinha uns caras que enrudeando a base. Bom, eu vou ir de a pé aqui até na frente, depois me vem buscar aqui. Eu tô com o meu carro aqui, galera, mas não vou colocar ele no chão agora, não. Aí, galera, cheguei aqui já. Tá, tem um rack aqui do clã 15 FPS, galera. Alguma coisa assim. Uns clãs de boot, tropa. Ele tá dedo ninho, servidor. Só que eu já falei mesmo, não denuncia, porque senão ele toma banho de 7 dias, né, galera? Pra quem não sabe, galera, quem toma banho de 7 dias é porque tá usando aquele hack de data, tá, tropa? E como eu já falei pra vocês, tá, galera? Não denuncia, tropa. Porque se você denunciar, essa pessoa vai tomar banho de 7 dias. 7 dias depois, ele vai estar jogando de novo com a mesma conta dele. Então, pra final, faz o seguinte. Grava, galera. E não é gravar o cara admitindo, não, tropa. Porque eu também admito que eu uso hack. É só o cara me chamar de hack no servidor que eu falo. Não, eu tô usando hack mesmo. Tô usando antena, não sei o que. Ele fala o que é tipo de nome de hack. Que é pra provocar ainda mais, né, galera? O cara que te chama de hack. Igual o... Acho que ontem, ou anteontem, o Platino me mandou lá no Instagram. Ah, eu falei, ó, gravei um hack aqui admitindo que usa hack. Aí tá o cara lá falando que... Admitindo que usa hack disso, daquilo, daquilo. E vai raidar baixo todo mundo. Que é a mesma coisa que eu falo, né? Igual o menino meu que chamou de hack, eu raidei a base dele com 2 bomba óleo. Eu falei o quê? Eu vou raidar a base de todo mundo com 2 bomba óleo. E enquanto o Platino não vê o vídeo, galera, ele tem certeza que eu raidei com o hack. Por quê? Porque eu raidei com 2 bomba óleo, a base de Steel. Ele não sabia do bug da base dele. Ele só foi descobrir depois de ver o vídeo, né, droga? Mas enquanto ele não tinha visto, ele tinha certeza absoluta na cabeça dele que eu tinha realmente usado o hack e raidei com 2 bomba óleo. E você vai mandar um print de uma conversa, galera, pra... Do e-mail, por exemplo, da empresa, falando que o cara tá usando hack, mandando print de conversa, tipo de coisa. É capaz de você tomar ban e o cara não. Por mais que o cara use hack, pode ser que você tome ban e o cara não tome. Oxi! Cadê a... Cadê a raidei do meu carro, galera? Olha lá, o hack no chão, droga. Dia da mãe. O que eu quero é a raidei da sola, não é raidei da, droga. Se ele é aqueles hacks que atira pra cima e acerta qualquer um. Olha o raidei infeliz. Tomara que ele não pega o... A bazooka ali, né, galera, o lança. Eu consigo matar ele de boa, droga. Se eu nascer aqui na cama de novo, esse aqui tá mais perto. Então, galera, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui a conta dele, galera. Vê que clã aqui, ó, clã de boot. É, então, galera, quando vocês dêem um hack na partida, principalmente se for data, não fica denunciando, galera. Tira o printzinho dele dentro da parede ali, dentro do chão, esse tipo de coisa, galera. E aí você faz o videozinho e manda, galera, lá no e-mail. Manda mensagem no Facebook, galera, na página oficial lá do Last Slant. E aí você pega, galera, eles vão te mandar um outro e-mail, tá, pra você mandar. Fala, manda nesse e-mail aqui, porque esse e-mail tá condicionado. Como se tivesse muita gente mandando mensagem no Facebook, galera. E aí nesse e-mail que ele te mandar, é lá que você vai mandar o videozinho, tá bom? Pode até demorar, galera, pro cara tomar ban, tá? Mas quando ele toma ban, tropa, ele toma ban de 10 anos, tá? Não toma ban de 7 dias. Se você ficar recordando o cara aqui na rodada de guerra, galera, falando, ah, denuncia, denuncia. O cara vai, todo mundo denuncia, o cara vai tomar ban 7 dias. 7 dias depois, o cara volta, tá jogando a mesma conta de novo, e tá lá jogando com o hack novamente, atrapalhando no servidor, tô de novo. E aí esse cara que tá aqui mesmo, galera, desse clã FPS aí, ó, ele tá, o cara tá muito gemado na conta dele, tropa. Então eu fiz questão de filmar pra não denunciar, e fiz questão de filmar pra ele tomar o famoso, né, galera, de 10 anos. Não, então, vai correr no Facebook lá, você tomei banho de 10 anos sem usar nada, né? Então essa conta dele eu tenho certeza que essa daí já era, galera. Bom, tropa, eu tinha, depois que eu tinha morrido a primeira vez lá, tropa, eu morri a segunda vez, na verdade, mas tava dando liberação, né, pra ir lá pra base, eu ia, uipar a base, galera, já ia sair do servidor, só que eu tinha esquecido, tropa, eu tinha deixado, ó, liberando, ó, morreu a boca. É, eu tinha esquecido, galera, que eu tinha deixado o lanço, dropado o lanço no chão ali, né, galera. Aí eu voltei lá, peguei o lanço, tropa, dei liberação de novo aqui na cama, peguei o lanço e consegui matar o hack, galera, que tava dentro do chão aqui, ó. Aí matei o hack, galera, e os caras já conseguiam chegar aqui, eles tavam dentro do carro, tinham uns rodeando pro lado de fora ali, porque você não pode parar com o carro, né, galera. Se você parar, esse hack que ele atira pra cima, ele atira pra cima e acerta qualquer um que estiver perto, tá, tropa? Bem, galera, o menino conseguiu pegar a medalha que já levou pra base também, a gente continuou aqui matando o hack de novo, depois que eu matei ele uma vez, galera, eu só não deixei mais ele ficar, ó, tem um batido corre lá na frente, ó. Eu só não deixei mais ele pegar a arma, né, galera, se ele pegar a arma, ele mata todo mundo de novo. Resumindo, tropa, é o que eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, né, galera, o lanço é a melhor coisa que tem pra você matar o hack, tropa, a melhor coisa que tem. Eu vim ali, galera, dei liberação na cama aqui, peguei o lanço que tava aqui no chão, e ele tava matando os caras, galera, a minha sorte, ele ficou focado matando os meninos que tavam aqui, e aí eu peguei, deu o lanço nos pés dele, matei ele, e depois matei de novo, não deixei ele ficar pegando a arma mais, né, galera, e aí acabou, os meninos só veio ali, pegou a medalha, a medalha ficou no link, não aberto, só tinha eles ali, pegaram a medalha e levaram pra base, e acabou, galera, a medalha foi realmente muito free, tropa, foi muito fácil pegar essa medalha mesmo. Eu sei que você deve estar em dúvida, né, tropa? Ah, mas o hack joga em clan, por que que ele tá usando o hack? E vocês ainda perguntam pra Tinovas, qual é no vídeo pra Tinovas? O cara com hack, tava em dois hack ali do tropa, e tem mais dois ainda que tá, aquela que eles quentam dentro da base, tava ali também, galera, ele morreu todo mundo pro lanço, ele não ficou um, então é um mais boost do que o outro, ó, por isso que eu falo pra vocês, esses clãs que jogam esse tipo de coisa aí, vai falando pro Pratito aqui que eu peguei as armas, galera, tô chamando ele de lixão, né, pra fazer eles me raidar, galera, por que? Como eu já vou sair do servidor, tropa, vou doar o luxo pros meninos, e vou deixar a base lá, né, não vou ir pra base, esse clã dos hacks ali, tropa, pra poder fazer eles me raidar, né, e não é que esse raidar ele não vai pegar nada, galera, e acaba tomando aquele famoso prejuízo, né, e é bom que se eu perturbar esse, ele vai focar em raidar a minha base, e eles vão esquecer de raidar a base da medalha, e aí acaba gastando o luxo deles lá na minha base, e a minha base que sabe que aquela parede bugada, né, galera, uma dentro da outra, é que as paredes uma dentro da outra, né, tropa, e aí eles vão acabar gastando muito loot lá, galera, muito loot mesmo, e acaba não sobrando bomba, né, eles vão ter que farmar de novo, poder raidar aqui, né, galera, e o servidor já falta, ó, 27 horas pra acabar, é só manter a base aqui, galera, e cuidar, né, então a gente vai tentar pegar a drop agora também, não deixar ninguém mais pegar a drop, esse tipo de coisa, porque geralmente tem gente que rush no servidor, né, galera, mais servidor full, assim, que é muito fácil você conseguir loot de raid, aqui servidor full, galera, é 5x, tá, tropa, 5x, galera, vocês tem uma noção, ó, eu tô passando aqui, ó, vai colocando bomba, ó, morreu a bosta, colocou bomba, colocou ainda, meu Deus, socorro, nice, platina, nice, suas habilidades são de passar inveja, meu Deus do céu, aí, galera, ó, 600 sulfur por cada drop, né, e no servidor full, galera, que é 5x, é a mesma coisa, galera, um minério, galera, uma pedra de sulfur ali, se você ir lá e quebrar, você vai pegar 600 sulfur, tropa, é uma coisa absurda, né, é muito fácil, galera, você conseguir loot pra raid, só que é um problema, galera, que você tem que fazer passe muito grande também, né, tropa, por quê? Porque senão, você vai tomar o raid muito fácil, né, bem? Bom, galera, eu tenho que sair aqui rapidinho, agora eu vou ter que sair pra editar o vídeo pra vocês, né, bem? Vou esconder minha conta aqui junto com a conta do outro Platinovski, colocar assim aqui, deixar tudo prontinho, que na hora que eu voltar já tô preparado, né, tropa? Pronto. Bom, galera, voltei já, já postei o vídeo pra vocês, já tô começando a transportar o loot já pra base do Platin lá, galera, vou deixar a base aqui, não vou eu ir pra base não, vou começar a provocar bem os Platin aí, né, galera? A gente vai ver se a gente raid a base ainda de um dos hacks lá, tropa, pra não deixar ele ficar se provocando, né? Ah, cara, eu tô com o tempo de cama, né? O que é o tempo de cama? Eu tô com o limite de cama, né? Bom, outra coisa também, galera, vocês podem ver que eu mudei o meu nome do personagem aqui de novo, né, tropa? Coloquei chinês, é, na verdade, galera, eu tentei colocar aqueles nomes compridos, né, tropa? Tem uma nova lambreta, galera, no jogo aí, ó, tem os Platin aqui de novo enchendo a saco na base. Colocar as camas longe da base aqui, galera, pra eu poder ficar nos caras raidar, eu pego eles nas costas, né? Eu acho que eles não vão vir pra raidar não, galera, eu acho que nem loot eles não tem, não. Ele tá vindo aqui com o Haka, fica vindo, andando por baixo da fundação, aí a gente fica matando isso da hora aqui, daí a gente racheia as camas deles ali também, a gente fica em cima da cama marcando, na hora que eles nascem, já nascem morrendo também, né? A gente conseguiu achar a base de um dos Haka aqui, galera, que é aquele, esqueci o nome dele agora aqui, mas ele tava, essa base aqui tá aqui desde o início que você viu, tropa? Eu acho que ele até se juntou com outro clã de Haka lá também, aí fica um clã inteiro só de Haka, né, tropa? Então, galera, eu mudei meu nick de novo, eu coloquei esse nome chinês aí, mas na verdade, esse nome chinês, tá escrito lambreta da festival, alguma coisa assim. Essa lambreta nova, que você ganha quando você recarrega no jogo, então eu recarreguei, ganhei ela, e a primeira coisa que eu fiz, foi no tradutor, porque disseram que esse, pra colocar esse nome diferente, galera, que você coloca chinês, quando mata aparece em português, disseram que você tem que ir lá pegar um nome novo, acho que nem importa, tem aqui, ó o gabinélcio, metade não, miti aqui, disseram que você tem que ir lá traduzir o chinês simplificado, e aí quando você traduzir, já vai tá, quando você traduzir, colocar o nome no personagem, vai tá em português, né, galera? Eu tentei fazer isso, e não deu certo, ó, infelizmente não deu certo, não sei o que que aconteceu, eu coloquei, peguei o nome da lambreta certinho, coloquei no tradutor, traduzi, fui lá e mudei o nome do personagem, e tá o nome do personagem, galera, em chinês, se você traduzir, ele fica, é lambreta, não sei do que lá, que eu esqueci o nome da lambreta agora, o problema é que aqui no jogo, o meu personagem não traduziu o nome, não ficou o nome em português, é lambreta de alguma coisa, né, eu não sei se eu fiz errado, ou se eles consertaram isso daí, né, pra arrumar o bug, é bem provável que eles tenham arrumado, né, o problema é que quem já conseguiu jogar antes, desse jeito aí, né, com o nome chinês comprido, né, comenta aí no vídeo pra te nós, o que é que foi que eu fiz de errado, eu nem vou mudar o nome agora, galera, porque eu quero ter certeza, né, vou perguntar pra alguém que tem esses nomes esquisitos aí, pra ver como que faz, né, que daí eu posso usar o mesmo nome, que se eu mudar o nick agora, alguém vai pegar e vai usar esse nome de lambreta, né, tropa, eu não vou conseguir usar de novo, eu tenho que esperar, aparecer outro item aí no jogo, é pra trazer de novo, pra conseguir colocar, né, o problema é que tem 24 horas, todo mundo tentando colocar esses nomes, né, e aí você tem que ser um dos primeiros a fazer isso aí, tropa, e eu consegui, só não fez do jeito certo, né, ou arrumar o bug, né, tropa, e pra quem tá usando esse nome aí, pra te nós, comenta no vídeo se foi arrumado esse bug, é do nome traduzir, ou se não foi arrumado, tá bom, deixa o like pra nós, estamos no canal, valeu e tchau.